União flasco, mano é sem caô, batendo porreta com palma ventilador Se essa mina fala merda vai ficar sem cabelo, eu vou raspar a cabeça dela sem usar barbeador União flasco, câmera privê, do meu spawn que chate quando eu meto ni você Mas é do lado da minha casa nessa porra, caiu em terceiros Brotar cheio de cupia, eu pongo eles e você é união flasco Vai tomar no cu, sinta fluminense mano chupa meu peru Só tem maluca, vai pra craque nessa porra, dessa equipe é o trem bala da polina Carregando a R15, é união flasco, nova ordem mundial Os botafogues, tudo meu mano no meu pau E pra tu namorar comigo vai ter que fazer anal E se tiver dois de barriga, tu vai cagar no meu pau, união flasco Bota o gabbro, fica macherado, nesse jogo acelerou Se tem dragão nessa festa porque ninguém me avisou Meu flow tá tipo Ronaldo, se tem bunda, me dubou, união flasco Puta que pariu, toma com colete, meu pau, meu fuzil Não vem falar ninguém pra mim, meu mano, eu moro no Brasil Tô embrasado, disco com funk, duro, falo bel, união flasco Tô passando o aço, se tá respirando eu taco, igual um guapo Se não tiver respirando, veja se o corpo tá quente Rima de necrofilia, não saco pro presidente É união flasco É rejado até o círculo, se me chama de gaúcho Vou mandar tomar no fundo, vai forçar união flasco Até virar caneta azul, se vier encher meu saco Eu vou flotar, vou feitando união flasco As capáveis tão bonitas, pena que são muito chato Até parece do paulista, fica espalmando o facão A cada puxa que tu eita, tô ficando muito puta E sua mágima fica união flasco Tá larico desde cedo, que gosta dessa mina Que ela não tem muito peito Eu nunca te falei, porque tem um mapa de um segredo Mas nós é tipo família, só que de pornão de incenso União flasco, nunca hype com o local Na fila do banco, todo mundo pega o pau Bume a meia a noite, tá usando pro denal Surubá na quarentena, geral, pelado por cão União flasco, é a novidade Eu assisto feio, trouxe essa merda, apostagem É minha pirata, eu boto a mala, tua mulher é a bagagem Tu não fome, travesti, mas isso é muita viadagem União flasco, uh, uh Quem tá respirando, gosta de lamber pro eu Tô falando muita merda nesse beat do racunce Eu tô a raga, uma floresta, meu pau, azul, bumba, pô União flasco, uh, 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 uh Eu não sou paela pra ficar ficando sono Acerto a boca é um forró, minha pera é a sanflana Chalta a dessa mina e beija, eu acho que eu comi a Fiona União flasco, difícil, é a seleção Batendo punheta, mas eu nem tô com tesão A quarentena tá chaltando, meu pó tá na minha mão Eu tô no meio, dá um lá no que se foda, meu irmão União flasco, mano eu sou real Uma track inteira só falando do meu pau Sou melhor no shoot trap, nunca vai ter discussão Esses mano, pensei em dinheiro, penso na minha diversão União flasco, esse é meu momento União flasco, esse é meu momento